Música Muito bem, estamos de volta aqui com 6 horas notícias e é em clima de carnaval 6 e 27 Olha, falando de carnaval, meu amigo, a transmissão que a gente vê na banda da Bica vai se repetir Não na banda da Bica, mas na rua, na, o carnaval de rua, hã? Não, calma, é carnaval Porque é o seguinte, carnaval aqui na TV em Tempo é assim, é com alegria, é com energia A maior transmissão do carnaval de rua continua, é, reportagens, flashes durante a programação Todo o conteúdo exclusivo que você vai acompanhar é aqui na TV em Tempo Conteúdo do carnaval de rua que está acontecendo aqui em Manaus Você só encontra aqui, TV em Tempo, SBT Amazonas no Carnaval de Rua 2020 E esse sábado que vem já tem transmissão ao vivo de novo Só que lá da, lá da banda do Edu Candos Olha só o que vem por aí, traz aqui minha diretora É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Edu Candos Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval Olha, vou logo dizendo, você que está no Edu Candos, Zona Sul, prepare, participe dessa festa junto com a gente Que a gente vai fazer uma transmissão inesquecível lá do bairro do Edu Candos, hein? Vamos fazer juntos essa transmissão pela TV, a partir das 19 horas, pelo Facebook Só que o Facebook começa antes, né Ronaldo? O Facebook começa antes, a rede social começa antes Todos os preparativos você vai acompanhar durante a programação da TV em Tempo no Instagram e no Facebook E a partir das 19 horas, a gente abre o sinal para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro Através da TV em Tempo SBT Folia no Carnaval de Rua 2020, meu amigo, se prepare, hein? Ó, na sexta-feira, o Centro de Convivência do Idoso realizou o baile de carnaval e reuniu a melhor idade Foi uma festa fantástica e quem traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas é o Vitor Massulo SBT Amazonas Folia TV em Tempo, Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval O tradicional baile de carnaval da melhor idade já existe há 12 anos A festa mostra que para pular carnaval não precisa ter uma idade específica A folia é a reunião de todas as gerações O evento reuniu os foliões no Centro de Convivência do Idoso na Aparecida nesta sexta-feira Essas pessoas que vêm brincar o carnaval são usuários do Centro de Convivência Fazem atividades, hilo ginástica, teatro, participam de grupos de convivência e lógico a gente promove um baile para eles A festa teve palco de som, música e não faltou alegria no olhar daqueles que tem história para contar As fantasias e maquiagens impressionam, é muita criatividade Foram mais de 5 horas de evento, não parou por aí Teve dois para lá, dois para cá e até o famoso seguro-chan SBT Amazonas Folia Bebem Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval Olha, mudando de assunto um pouquinho O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estará em Manaus nessa segunda-feira Em visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA Para tratar sobre a criação do Conselho da Amazônia Onde ele será chefe e vai coordenar ações dos ministérios para promover a defesa da região amazônica Conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro O encontro deveria ter acontecido na última quarta-feira Mas o vice-presidente viajou para Boa Vista em Roraima Para acompanhar a situação da crise migratória E o clima de conflito na fronteira com a Venezuela De acordo com informações do site da Presidência da República O vice-presidente Hamilton Mourão vai receber o título de cidadão honorífico De São Gabriel da Cachoeira no município do interior do estado A solenidade de outorga acontece por volta das 10h40, horário local Na segunda brigada de infantaria de selva Local onde ele já atuou como militar do exército enquanto esteve na Amazônia A gente vem falando sobre esse caso ao longo da semana Que ele assumiu a presidência do Conselho Vai coordenar aí, mas vai ouvir também, segundo a Presidência da República A opinião de todos os governadores em câmaras temáticas, profissionais Para que a Amazônia, o meio ambiente do nosso país seja preservado Vamos aguardar aí quais são as medidas e como vai acontecer essas reuniões do Conselho Olha, mudando de assunto, um homem de 34 anos Os casos de polícia, né? Aliás, isso foi um acidente que aconteceu Esse homem de 34 anos morreu na madrugada deste domingo Após perder o controle do carro na Avenida Torquato Tapajós A vítima estava em alta velocidade E uma das rodas se travou, soltou O Vitor Massulo acompanhou essa ocorrência E traz os detalhes aqui pra gente na tela dos 6 horas O homem vítima do acidente tinha 34 anos de idade O caso aconteceu por volta de 3 horas da madrugada deste domingo No sentido bairro centro da Avenida Torquato Tapajós Segundo informações do Corpo de Bombeiros A vítima estava em seu veículo em alta velocidade A partir daí, uma das rodas do carro soltou O homem que estava pilotando o carro capotou E o acidente foi registrado nesse local Nas imagens, é possível identificar e observar registros do acidente O homem que dirigiu o carro perdeu totalmente o controle do veículo Uma unidade de atendimento móvel de urgência ainda foi acionada Para realizar o atendimento na vítima Mas o homem teve ferimentos na cabeça Não resistiu e morreu no local Nas imagens, é possível observar momentos do acidente Na Avenida Torquato Tapajós O Instituto Médico Legal foi acionado E fez a remoção do corpo aqui na Torquato Tapajós Agora sim, falando dos casos de polícia Na manhã deste domingo, uma jovem de 18 anos Foi encontrada a morte dentro de um quarto de hotel no centro da cidade Segundo a polícia, o suspeito do crime É o companheiro da vítima ainda não identificado Vitor Massulo traz os detalhes para a gente no 6 Horas O crime aconteceu dentro deste hotel Na rua Lima Bacuri, no centro de Manaus Por volta de 7 horas da manhã, os policiais da 24ª SICOM foram acionados Os funcionários do hotel encontraram o corpo de Eline Monique de Oliveira com marcas de agressão A vítima tinha apenas 18 anos Foi acionado por volta de 7 horas da manhã Informando a situação de um homicídio ou um suicídio Ao chegarmos no local, a suposta cidadã ainda se encontrava com vida Foi acionado o SAMU O SAMU veio até o local Realizou todas as monobras possíveis e imagináveis para reverter o quadro da vítima Porém, de nada adiantou Foi verificado que na parte da cabeça dela havia um ferimento muito grave Com exposição de massa cefálica E infelizmente, ela acabou vindo a óbito aqui no local mesmo E juntamente com ela, no quarto havia um outro cidadão O outro cidadão ainda não foi reconhecido Mas o pessoal da polícia civil já está averiguando quem era Para tomar as providências cabíveis Segundo informações do gerente do hotel que preferiu não se identificar O casal estava hospedado no local há 3 dias Eles haviam informado a recepção do hotel que estavam de mudança E que a casa onde moravam estava em reforma Por volta de 3 horas da madrugada de domingo Edna retornou com o companheiro de uma festa Na manhã, ela foi encontrada morta O suspeito do crime fugiu do local Informando que a companheira tinha se matado O suspeito do crime fugiu sem ser identificado O corpo da jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal Do terceiro andar do prédio A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga o caso Nós chegamos aqui, a polícia civil já iniciou as diligências de investigação Foi verificado aqui com a recepção do hotel Que eles já estavam há 3 dias aqui hospedados Nesse hotel aqui no centro E segundo informações falaram que eles estavam de mudança Havia bastante objetos pessoais lá da vítima Roupa, panela, comida E também possivelmente eles estavam fazendo uso de drogas no interior do quarto Aí com a perícia foi constatado que uma lesão bem profunda na cabeça Que fez a morte da vítima E essa lesão vai ser verificada melhor com a necrópsia Por meio das câmeras de segurança do hotel A polícia deve identificar detalhes do crime Vamos aguardar agora o desenrolar das investigações Agora um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus O transporte coletivo deixou uma pessoa morta Bárbara Mitoso, está ao vivo comigo? Vamos trazer a Bárbara aqui na 2 Aí ó, Bárbara Mitoso Traz os detalhes pra gente desse acidente Mais um acidente, Bárbara Que deixa uma pessoa morta Muito bom dia pra você Bom dia, Márcio Bom dia pra você que acompanha o Seis Horas Notícias Pois é, né? Infelizmente, mais um acidente fatal na cidade Dessa vez aconteceu no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital Em um cruzamento entre a rua Borba e a rua Manicoré Um ônibus da linha 304 estava saindo do terminal de integração 2 E a motocicleta estava indo em direção Indo na rua Borba, na verdade E acabou não conseguindo frear Provavelmente estava em uma velocidade um pouco alta Não conseguiu frear e acabou colidindo com a lateral desse ônibus Márcio, a pancada foi tão forte Que esse homem de 37 anos infelizmente não Morreu ali mesmo no local O Instituto Médico Legal retirou o corpo dele Ele foi encaminhado para o IML E a polícia civil também esteve no local Pra poder apurar, pra saber se um dos veículos Acabou avançando ali o sinal vermelho Causando o acidente Ou seja, a gente ainda vai ter ainda essa perícia Pra poder verificar de quem realmente é a culpa Ou se há algum culpado em relação a esse acidente Agora vale ressaltar, né, Márcio Que é preciso sim esperar a sua vez Não avance o sinal vermelho É muito perigoso Eu sei que às vezes dá aquela vontade Aquela adrenalina ali De passar o sinal quando está Com o amarelo pro vermelho, né Essa transição do amarelo pro vermelho Aquela coisa de Ai, não, dá tempo Mas às vezes não dá tempo E aí pode ser fatal Como foi o caso desse acidente Márcio, volto com você Obrigado, Bárbara, pelas informações Olha, é justamente isso que ela falou Tenha paciência no trânsito, meu amigo Tenha paciência Obedeça a sinalização Ande com uma velocidade adequada pra via Porque é a sua vida E a vida das pessoas que está em jogo Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo E volta já já pra falar mais de carnaval Tem entrevista nessa segunda-feira Não saia daí porque o Seis Horas volta logo em seguida Seis e quarenta Vou só tomar um café e volta